Eu sou o Crazy 1007 e eu estou sobrevivendo no mundo de Dragon Club Z Porém uma coisa que vocês não sabem, que o meu objetivo é derrotar um certo alguém E vai ser esse dropper que vai definir quem vai ser o meu vilão final Até porque eu sou um herói né E as pessoas que estão sobrevivendo nesse mundo de Dragon Ball é Alexei, Bruninho, Crazy 1007 e Rigops Bom, vamos parar de enrolação e vamos ver quem vai ser o meu vilão final então E eu vou ser o primeiro a tirar o livro Tá, não vou ler ainda Acho que agora é a minha vez Ai, 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 hein Então vamos ver aqui Tá, já estou com o meu livro Posso ir então, rapaziada? Vai lá, Crazy, é sua vez, mano Vai lá, vai lá, filho do teu livro Tá, estou nervoso, mas eu também não vou ler Vocês vão ficar aí na dúvida, cara Todo mundo já pegou o livro agora, né? Eu já peguei o meu Bom, então agora a gente se afasta, galera Boa sorte para todo mundo Boa sorte não, só vou falar, se cuidem Meu Deus, hein, rapaziada Estou com o meu livro na mão Vamos ver o que está escrito nele Sua missão final Você deve derrotar o quando ele estiver no auge de sua força Ó, e aqui também tem outra página A cada três dias irá acontecer um novo evento Que valerá itens bem valiosos Pois é que é importante, hein, galera Fiquei sabendo então que a cada três dias vai ter evento valendo um item Ufa Então creio eu que eu tenho que me preparar para isso Então para começar com o pé direito Hoje eu tenho alguns objetivos Sendo eles, evoluir o meu modo Conversar com algum participante E conseguir uma espada Até porque uma espada vai ser o item mais útil para eu estar farmando Então bora lá Que eu já estou com alguns itens aqui no meu inventário Que no caso é o modo história E alguma das raças que eu posso estar escolhendo E eu desafio você que está assistindo esse vídeo Comentar qual raça o Crazy 1007 vai ser Então eu vou contar até três para você estar comentando, hein Não vale roubar Um, dois, três E acabou o tempo E para quem comentou a raça Arcosiano Vocês acertaram? Sendo Arcosiano eu já ganho alguns efeitos bem interessantes Tipo força 2, velocidade 2, salto turbinado, resistência Visão noturna e vida extra Ou seja, está ótimo para farmar A primeira coisa que eu acho que deve se fazer, né No mundo de Minecraft É fazer uma crafting table Até porque eu quero estar conferindo Se tem como craftar alguma espada, ó E tem, ó Nossa, eu preciso de muito ferro Tem um bastão mágico Nossa, galera, é difícil, mano Fazer espada é difícil, cara Mas só para eu não ficar no prejuízo Eu vou estar fazendo algumas espadinhas de pedra, né Porque aí pelo menos eu vou ter um item para estar usando de ataque Espadas feitas E agora, creio eu, que eu já posso conseguir farmar, galera Antes de tudo, eu quero ver como eu faço para evoluir o meu modo E a minha próxima evolução é o Arcosiano completo Que precisa de super ki Bom, como é super ki, eu acho que vai ser bem fácil conseguir isso, cara Curzizão, precisava tirar uma dúvida contigo, cara Estou te ligando aqui para isso Cara Ah, que su... Mano, eu me assustei já, né Aqui Procurando Eu não estou nem perto de você Estou te ligando pelo Discord mesmo Eu queria saber aonde consegue Que maligno Não consegue de forma nenhuma Que maligno? É Se eu não me engano, Madin dropa Madin bull, você está brincando Que eu vou ter que brigar contra o Madin bull, né Você vai ter que brigar contra o Madin Se eu não me engano, Madin e alguns Arcosiano também Só que vai ser difícil, mano Nossa, qual deles que é menos forte? Madin ou Arcosiano? Cara Aí eu não sei Aí eu não faço ideia Mas creio eu que seja o Arcosiano Acho que ele deve ser um pouquinho mais fraco Tá, eu vou tentar encontrar um Valeu pela dica aí, cara É nóis, tamo junto Tá, galera Antes de tudo, eu quero falar que esse cara é muito esquisito, né Ele simplesmente já chegou falando aqui comigo Invadindo a minha calma Mas tá tranquilo, cara Tá tranquilo Vamos continuar nossa jornada Ih, eu ajudei ele, mano Putz, cara Não poderia ter ajudado esse cara Ele pode se tornar meu inimigo Ou pode ser meu inimigo final, né Aí você não tem que ficar na dúvida Também não vou falar Mas beleza Vamos ver se esse Saiyajin aqui Oxi Ah, não, ele tá aqui Vamos ver se esse Saiyajin aqui Ele consegue me dropar o Super Ki Mas ele já é bem forte, galera Mas se ele dropar aqui o Super Ki Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele é muito forte, galera Ainda bem que eu tenho o dom do combo, mano Mas ele é classe alta Eu acho que foi um erro Eu ter escolhido lutar contra o Saiyajin classe alta Ou espero que não Espero que não tenha sido um erro Ah, foi um erro Com certeza foi um erro O bom é que por aqui Tem vários Mestre Kami, galera E esses Mestre Kami, mano Se eu não me engano Eles são trocadores, ó Ó, eles trocam TP por um bastão Ou seja Da hora Cara, curti, mano Curti O Mestre Kami pode ser bem útil, mano Porém, nesse momento Ele não vai ser tão útil Porque eu preciso mesmo De Super Ki, cara E tipo, eu gastei toda a minha espada E não consegui nada de Super Ki Pra vocês verem como o meu modo ainda tá fraco Mas, ó Artista Marcial Eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque, pô Se eu não derrotar um Artista Marcial, galera Tá de sacanagem com a minha cara Eu sou o Arcoziano mais fake desse mundo, véi O Arcoziano perdendo pau, mano Que mundo é esse? Que mundo eu tô vivendo? E se eu não me engano O drop do humano nem é tão bom, mano Nem sei se vai valer a pena Ó, derrotei Aí nem vale a pena, galera Ele dropou a Essência Terráquia Aí dropou algumas energias Se eu não me engano Essas energias eu transformo em Ki? É, eu transformo em Ki, galera Não compensa, mano Talvez compensaria derrotar um Saiyajin Ó, ali na frente tem um Saiyajin de classe baixa Tentar derrotar ele Ah, será que eu acertei a Bulma, cara? Ah, eu acertei o Madin também Ainda bem que o Madin não veio Já era com o B aqui Eu acho que eu vou conseguir derrotar, galera Eu vou conseguir derrotar Vamos lá, quero ver o drop Ah, que drop ruim, mano Talvez nem compense eu ficar derrotando bicho solto, velho Bom, já que não compensa derrotar bicho solto Vamos ver fazendo o modo história, né? Espero que o modo história, ó Conto o Raditz Que é mais forte do que o Saiyajin de classe baixa Mas eu tenho a sorte dele não tá conseguindo me acertar, mano Então vamos lá, Raditz Eu vou conseguir te derrotar, mano Prontinho Derrotei o Raditz E também não me dropou nada No começo vai ser bem difícil mesmo Evoluir o meu modo Eu acho que eu vou ter que fazer algo sujo Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que fazer No caso vai ser subir dois blocos E acertar esse Saiyajin aqui de classe alta, galera Eu vou ter que derrotar esse Saiyajin de classe alta Aqui em cima desse bloco Sem espada, sem nada, mano Vai ser a única forma Que eu vou tá conseguindo derrotar um bicho forte no início Até porque é bem difícil mesmo O começo desse mod Prontinho Consegui derrotar E já dropou o Super Key, galera E dropou oito Eu acho que oito é o necessário Pra tá evoluindo o meu modo Ó, vamos conferir Coloco o Super Key em volta E coloco o meu modo aqui Boa, evoluí E fiz o Arcosiano completo, mano Que já me dá força quatro Ou seja, é muito forte, cara Vamos testar a força desse modo Nossa, derrotando o Saiyajin, galera Ah, é sacanagem Mas que isso Esse daqui é o Saiyajin mais forte Que eu já vi na minha vida, mano Eu não sei se é porque eu não tenho espada Eu não sei se é porque eu tô fraco Se é o conjunto de tudo Mas que isso Esse Saiyajin aqui tá um absurdo Mas ó, vou conseguir derrotar tudo Até o Saiyajin que veio me bater também Rapaziada, eu assumo que esses daqui são o Saiyajin mais forte Que eu já vi na minha vida Porém, eu vou ter conseguido derrotar todos Boa, derrotei todos Esse capítulo da missão mudou E tá o capítulo 3 Ou seja, quer dizer que eu consegui completar a missão Então um dos meus três desafios foi concluído Que no caso evoluiu o meu modo Tudo bem que o Alexei falou comigo Mas foi ele que falou comigo Não eu que falei com ele Então não vou contar como se fosse um objetivo não Eu peguei bastante desses training points Se eu não me engano esses training points evoluem aqui E é com ele que eu troco com o Mestre Kami, galera Vamos ver aqui ó Consegui sete training points Oito, oito training points Agora vou trocar ideia aqui com o véio Espero que eu consiga comprar alguma arma Eu não vou conseguir comprar nenhuma arma, né galera Nossa, é ultra training points pra conseguir arma Meu Deus, vai ser difícil, velho Vai ser difícil conseguir minha arma Ou não, galera Talvez não seja difícil Eu estou em um mundo de Dragon Ball E aqui tem várias, várias casas, mano Em alguma das casas Vai ter os itens que eu preciso pra tá fazendo a minha espada, velho Eu tenho fé Eu vou sair procurando então em todas as casas Lembrando, galera Isso daqui é roubo Eu só tô pegando emprestado e nunca mais vou devolver E por ironia do destino, galera Tô na casa da Buma, corporação cápsula E aqui tem ferro, ó Tem ferro como decoração Rico é outro nível, né Não tenho o que falar Porque essas pessoas ricas é bem esquisita Mas eu não sei Opa E aí? E aí, ô Crazy Eu sabia que era ou você ou o Hig Eu não tinha certeza Mas por que você sabia que era eu ou o Hig? Porque eu já vi o Alexei Eu sei como que ele é Uh, o que que ele é? Eu não vi ele ainda Descubra Nossa Eita Que isso Ó, podemos falar sobre informações então Tá bom O que que você quer saber? Não, eu posso te falar o que que o Alexei é Mas eu quero isso aqui em troca Isso daí em troca? Tá, tá bom É essência de Sayajin Eu tenho 12 Não sei se é do seu interesse Já ajuda, já ajuda Tá, então o que que o Alexei é? Primeiro me troca o que eu falo Eu prometo Tenho minha honra Ó, também, tá aí, ó Beleza É o seguinte O Alexei me falou pra não dizer e tudo mais Mas como você me pagou E eu acho justíssimo eu te falar O Alexei, ele é madinho Ele é madinho? Uhum Tá, isso aí pode ser segredo nosso Então você sabe o que que o Alexei é E eu também sou Mas ele nunca vai saber quem me contou Ih, você é um marcosiano, né? É, eu sou um marcosia, mano Eu sou o bicho mais filantra do mundo Era só você encontrar o Alexei Que você ia descobrir mesmo Então, tanto faz Muito obrigado, Crazy Pela essência Isso aqui vai me ajudar bastante, cara Ah, tamo junto Qualquer coisa aí, se quiser contratar serviço Seja derrotar, roubar alguém Sabe com quem falar, né? Hum, pode ser E falar nisso, deixa eu te perguntar um negócio Pode falar Você não quer me falar não Quem é que tá escrito no seu livro? Quem é que você tem que ir atrás? Não, aí eu não falo Aí eu não posso falar Ah, é só pra ter certeza Vai que, né? Ô, valeu, Crazy É nóis É nóis, tamo junto Já fiz aquela netroke, né, galera? Pagando bem que mal tem, mano Se me pagar Eu vou derrotar Vou roubar Espionar Qualquer coisa Eu sou arcoziano Cara, eu sou arcoziano Arcoziano eu não quero saber de nada da vida, não Tanto que o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pedras aqui Pra conseguir tá pegando esses ferros emprestados da Bulma Eu vou devolver? Não vou Mas eu vou pegando esses emprestados, galera Eita Tá, isso aqui não foi proposital, não, galera Eu também não quero estragar a casa da Bulma, não Mas vamos continuar aqui pegando esses ferros Ah, pilantra, cara Não acredito que você pegou esse ferro, mano Você teve a mesma ideia que eu Ah, cara Eu precisava Ai, que raiva, mano Por que? Você precisava dele? Eu precisava, mano Pra quê? É pra fazer um item pra mim Você precisa Quantos você precisa? Cara, deixa eu conferir Você é pilantra, hein, mano Eu vi os blocos de ferro Fui correndo fazer picareta de pedra Eu preciso de dois De dois? Aham Quer me vender, não? Pelo quê? Bom, eu tenho muitas energias Talvez serve pra você evoluir seu modo Energia dessa aqui, azulzinha? É, eu tenho dois packs e 18 Vamos fazer um acordo? Hum, pode ser Seguinte, eu te dou aqui os dois blocos de ferro E você me traz Quando você É, tipo, amanhã pode ser Você me traz uns 30 Daquela essência de serginho Dessa amarelinha Tá, perfeito Ó, valeu, mano Tamo junto, Bruno É nóis Cara pilantra, galera Cara pilantra, mano Mas tá bom, tá bom Vou aceitar, galera Porque eu acho que eu consigo tá fazendo a minha espada E eu fui ludibriado Meu Deus De qualquer jeito eu vou utilizar desse bastão mágico Ai, miserável bastão mágico, galera Tá, mas pelo menos os meus objetivos Alguns foram concluídos Eu consegui Evoluir o meu modo Falei com o participante Que no caso é o Bruninho E só falta conseguir a espada, né Porém, pra fazer a espada, galera Vai ser um pouco difícil, hein Porque eu vou ter que fazer esse training points Que se faz com esse Talvez não vai ser tão difícil Mas eu acho que eu consigo E eu tô vendo que eles tão fazendo essa mesma coisa E o Hig Que isso O Hig é saiyadinho Opa, meu parceiro Você é saiyadinho, cara? E aí, tudo bom, Crazy? Ô, tô vendo Eu sou saiyadinho Você é? Eu sou arcoziano, mano Só que assim Eu posso falar uma coisa? Pode Eu vendo serviços Como assim? Tipo, se você precisar Que eu pegue um item de alguém Sem a pessoa saber É só você me pagar Ou Espionagem Derrotar a pessoa Tudo que você quiser Eu faço, tá ligado? Por dinheiro Mas aí, essa troca A gente faz por quanto? Mais ou menos Você troca pelo que? Energia? Aqui? Não, depende Tipo assim, depende do serviço Cada serviço tem o seu preço Entendi É que eu tô com um nomezinho aqui no meu papel Que eu ainda não vou falar E aí, eu posso pedir um serviço pra você depois? Pode ser? Ah, fechou Qualquer coisa Então, é só você falar aqui, ó Com os serviços do Arcosia, mano Beleza Eu vou estar contratando esse serviço É de qualidade, né? Mano, é o melhor do mundo Nossa, então é isso É nóis, valeu Bom, galera Aquela network já tá feita, né? Agora todo mundo sabe Que eu faço esses serviços Mas agora eu preciso ir pro planeta Namekusei, galera Ele fica por ali E eu sei não onde ele fica É, se eu falei não onde ele fica É óbvio que eu vou saber onde ele... É tá, esquece, galera Esquece Aqui no planeta Namekusei, galera É óbvio que vai ter vários Namekuseidins, né? Mas então Tem o líder dos Namekuseidins Alguns líderes Que são o Namekuseidin Boss Se eu bater nele Eu não vou arrumar nada Ele é muito mais forte que eu Porém, eu vi que tem mais pessoas fazendo Eu posso subir aqui dois blocos, ó E arrebentar Eita! Tá, três blocos Eu posso subir três blocos E ficar um bom tempo batendo nele Tipo, como eu tiro pouquíssima vida Vai demorar Mas uma hora ele vai ser derrotado E ele vai me dropar os Training Points Que eu preciso Então, é isso que eu vou fazer Prontinho, rapaziada Vamos pegar os Trainings E ao total Eu tô com um pack e treze, galera Mano, eu acho que não vai ser o necessário Pra conseguir fazer nove, velho Eu acho que vai ser... Eu acho que vai faltar pouco Eu acho que faltou só um, galera Meu Deus Faltou só um Só um Tá, mas agora eu consigo já derrotar Esses Terracos aqui Artista Marcial Então eu vou pegar do drop deles Galera, consegui fazer mais um E agora é só eu vir aqui, ó E compro o Bastão Mágico com o Mestre Kami Porém, eu consigo evoluir o Bastão Mágico Pra essa espada do Braavos Que dá onze de dano E é muito melhor, galera Vou até colocar aqui um modo história E se liga no dano Olha o dano que eu tô dando no Napa, galera Meu Deus do céu, mano Fazer a espada foi a coisa mais útil Que eu encontrei pra minha vida Eu consegui concluir todos os meus objetivos de hoje E minha aventura nesse mundo Está apenas começando Tchau 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 Tchau